A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chuva forte, amor tão forte, saudade é forte, não posso te esquecer. Chuva forte, amor tão forte, saudade é forte, não posso te esquecer. Chuva forte, amor tão forte, amor tão forte, não posso te esquecer. O dia fica longo que maltrata, como a noite na chuva que não passa. Chuva forte, amor tão forte, saudade é forte, não posso te esquecer. Chuva forte, amor tão forte, saudade é forte, não posso te esquecer. Chuva forte, amor tão forte, saudade é forte, não posso te esquecer. Chuva forte, amor tão forte, saudade é forte, não posso te esquecer. Chuva forte, amor tão forte, não posso te esquecer. Chuva forte, amor tão forte, não posso te esquecer. Chuva forte, amor tão forte, não posso te esquecer. Chuva forte, amor tão forte, não posso te esquecer. Chuva forte, amor tão forte, não posso te esquecer. Chuva forte, não posso te esquecer. Chuva forte, não posso te esquecer. Obrigado.